Como eu havia falado, para regular as válvulas desse carro, tem que balancear o quarto cilindro, balancear ele, para poder regular o primeiro cilindro. Depois você balanceia o primeiro e regula o quarto. Aí você balanceia o segundo e regula o terceiro. Depois você inverte, balanceia o terceiro e regula o segundo. Medida de regulagem, essa medida aqui seria de 25 a 30, no calibre de válvula, milímetros, que é a válvula de escape, 25 a 30. E essa aqui é de 10 a 15, tá? De 10 a 15, no calibre de válvula. Essa aqui é a admissão, essas válvulas aqui é a admissão e essa de cá, de escapamento, tá? Então, escapamento de 25 a 30 e escape, perdão, escape de 25 a 30 e admissão de 10 a 15 milímetros, ok? Um abraço!